E aí pessoal de boa Radesha aqui, como vocês estão? Hoje nós vamos começar com o Victor Brann, cara. Tem um jogo chamado a Super Aventuras do Van Helsing, que ele joga caro pra caralho e é um saco, né? Eu tenho ele, ele é cheio de bug, tá ligado? E esse Victor Brann é bem mais em conta, tá ligado? E nunca deu problema, já o Van Helsing zoou geral, tá ligado? Ele apagava a save, tá ligado? Só zoava. Vamos pular aqui. Dá pra clicar? Dá pra se momentar pelo WCD, não? Dá pra pular, né, cara? Isso que é legal desse jogo isométrico, cara, ele dá a opção de pular, velho. Isso é uma coisa muito legal. A maioria dos isométricos não dá, né? Aham, tem pular em parede, muito legal. Não, não dá pra pular pra cá. Eu sei que dá pra pular em certas partes, tá ligado? Pra pular algumas coisas, né? Mas, por enquanto, vamos jogando assim, né, cara? Pegando ourinho, as coisinhas. Aqui dá pra pular no bagulho. Pra onde é que eu vou? Pra onde é que eu vou? Pra cá? O que é que tem pra cá? O que é que tem algo escondido? E isso aqui, fazendo esse treco aqui, cara, acaba... Quem vai lá? Olá? Poderam me ouvir? Uma voz na minha cabeça? O que mais? Se você me ouvir, pular, agora! Vamos lá, pular, 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 pular! Não vou falar. Ok, eu desco. Não, escuta aí, velho. Olha, Hunter. Um trecho de trigo. Eu amo essas caixas. Você nunca sabe o que você vai conseguir. Muito emocionante. Nada do valor. Ele trocou já o item ou não? 18, 34, 14, 27. Eu acho que ele trocou sozinho. Tá, eu vim dali, né? Tem um caminhozinho pra cá. Isso aqui é tipo o Diablo, né, cara? Você sabe que há mais dessas caixas lindas ao redor? Você pode encontrar eles? Vamos ver se eu consigo pular aqui no bagulho. Vai que eu conseguia subir ali, né? Espera aí. Aqui, não dá pra ir. Vamos deixar quieto. Tem uns bichos voando ali embaixo. Bem, consegui matar ele sem ter preocupações, cara, com ele me atacar. Cara, esse jogo assim, às vezes, tá ligado? Que é tipo point and click, isométrica, ligado? Falta aquela ação que todo mundo fala. Fortaleza é caída. Tá, pra entrar na Fortaleza é caída. Todo mundo diz assim, ah, ele é meio parado, não sei o que, cara. Ele tem seu charme pela simplicidade, velho. Sério mesmo. Eu já virei Diablo tanta vez, cara. Porque é um jogo foda, tá ligado? Eu morro se eu cair aqui? Não dá pra cair ali? Bem, a pergunta foi respondida. Aqui não dá pra entrar, né? Então, provavelmente, eu vou ter que entrar por baixo do castelo. Eu não entendo essa contabilidade, inimigo, que tem aí. Ah, dá pra espiar o que tem dentro. Massa. Não, é diferente. Meio que voltando sobre o assunto lá do... Pera aí. Pera aí. Ah, tem um espírito zoando nada aqui. Ah, dá pra virar. Ah. Nossa, tem meio dano do boneco. É só um tutorial, velho. Mas tipo... Espera. Você ainda está lutando com os dummies? Vamos, põe-se de volta. Põe-se mais forte. Oh, um poder de demônio. Onde você aprendeu a fazer isso? Hmm. De qualquer forma... Vem. Me conhece. Eu estou caído nessa caixa. Vamos, rompe-la. Ok, isso não é eu. Mas, bem, eu tenho que estar em outro dungeon. Hahaha. Pia-dinha sobre o Super Mario. Que legal. Só que tipo, o preço do Victor... Do... Não é do Victor, vai, cara. Cacete. Tá difícil de pensar, cara. Tá, tem uma Spingard. Tá, dá pra usar Shift como o diabo. Tem esse Spingarda. Deus, aí todos os poderzinhos que ele queria. Cara, passou tanta coisa que eu esqueci o que eu ia falar, velho. Mas, na boa, tipo, entre Van Helsing lá e o Victor Vran, cara, a comunidade se apaixonou pelo Victor Vran, velho. Eu vi que tem que entrar nessa porta aqui. Tem alguma coisa? Não. Mas, beleza. Vamos continuar a nossa incrível missão, então. Vamos entrar na cidade agora. Eu queria ter um timer pra saber quanto tempo eu já fiz de... Eu senti algo brilhante perto de mim. Deixe-me dar uma dica. É maior que uma Spingarda, mas também é cheio de tesouros. E ele está sentindo no top, olhando pra você. Eu sei que vai ter como eu desviar depois, velho. Ah, eu acho que os tiros tem um terceiro ou quarto ali que faz uma coisa diferente, né, cara? Tá. Opa! Sim, você encontrou. Bom, cara. O que você conseguiu? Alguém brilhante. 15 e 30. O que eu estou usando é melhor, velho. Vamos ignorar algumas partes aqui, né? Vamos chegar a me mostrar uma coisa aqui. Oh, mas graças. Há algo sobre aquela voz. Algo que eu não posso mais colocar. Eu lutei e me matou muitos monstros na minha linha de trabalho. Os que falam... São sempre os worstos. Ah, então tem... Já matou muitos demoninhos, e aí tem os que falam são os mais chatos, né, obviamente. Tá, roupa do caçador, né? Vamos ver. A roupa do caçador consegue superação essa. Quando você sofre dano, ele permite usar com mais frequência poderes demoníacos. Beleza? Roupa do cavaleiro. A roupa do cavaleiro oferece superação automaticamente com o tempo. Seu ataque de armas não geram superação. Ela lhe permitirá usar poderes demoníacos com segurança e começar confrontos com superação cheia. Ah, a roupa do vigilante é superação apenas quando acertar inimigos como nos críticos. A armadura oferecida por essa roupa reduzirá danos de alguns ataques se você sofrer. Ah, essa aqui é a mais massa, né, velho? Fala sério. Você poderá ajudar. Vamos jogar normal, né, cara? Vamos jogar com o normal, né, cara? Que isso aqui é pra nós só terminar. Transmutação. Eu sou Damien, o alquimista. Eu posso te ajudar com suprimentos. Tá, esse cara vende itens, né, cara? Vende armas também, pelo visto. O que é que mais nós temos aqui? Eu não pulando, assim, é uma tonteira. Beleza, senão vamos morrer. Cadê meu mouse? Eu vou de um desaparecido. Graças aos céus, Deus tem respondido nossas pedras nessa hora de noite. Bem-vindo à Zagoravia, Hunter. A rainha. Obrigada por responder nossas pedras. Vem à Zagoravia, eu estaria felizmente ver. Não é a segurança que queremos. Não é mais ajuda. Você pode acreditar que não é ajuda que vai vir. Obrigada, sua ma... A reina está forte e querida. Isso deve ser como ela chegou tão longe. Mas isso não muda nada. A cidade está perdida. Ah, daí a gente seleciona o desafio em si. Meu Deus, acho que é meio compreendente esse mapinha, velho. Mas aqui já dá uma ideia, né, cara. Que tipo, eu devia vir para aqui. Dá uma escolher aqui, puxar para cá, puxar para lá. A gente tem uma noção, pelo menos, de como é que é o mapa, velho. Câmera panorâmica. Como assim? Ah, tá. Beleza, vamos aqui. Use 10 poderes de munic, elimine 25 gols de aranha, elimine o Dringo dos labirintos, elimine o Margos, o Mago Terrível, elimine o Mestre do Xadrez. Beleza. Não sei como é que nós vamos fazer aqui, tá ligado? A gente pode ir simplesmente... Ah, aqui já é a volta. Ele está ligando a gente. Ele está ligando a gente. Filho da mãe. Eu sei que você me esqueceu. Filho da mãe. Vamos eliminar esse problema ali primeiro. Meu Deus, estou morrendo rápido, velho. Vamos equipar essa espada uma vez aí, que isso aí está ruim. Ah, eu já vou. Você pode me chamar de voz. Eu estou agora sem um corpo. Então, isso parece que funciona. Agora, você pode me chamar de voz? John? No, você não parece como um John. Victor? Bem, isso é apenas estúpido. Gennady? Não. Isso não suita você também. Eu sei. Eu vou chamar de você Vicky. Sim, isso parece que se encaixar perfeito. Ai, 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 velho. Um demônio sarcástico. Muito legal. É o que faltava pra nós, né? Ah, apertei o botão errado. Tá, nós temos que ver o que é melhor pra nós aqui, né? Acho que usar um E aqui. Ui, o E é bom pra caralho, velho. O bom da espada é que ela causa medo quando começa a matar muito inimigo, tá ligado? Então, é um controle a mais que nós temos aqui. E eu sei que tem um botão de dodge aqui, cara, que eu não sei qual é. Mas eu sei que tem. Ok, já limpamos essa área aqui. O bom é que pelo menos o mapa te mostra que partes já caminhou, né? Que pode ver no minimap ali, né? Tem tudo o meu caminho que eu já fiz, né? Então, praticamente, eu já passei por todos os trecos. Eu não cheguei a olhar aqui atrás, cara. Será que eu matei tudo o que tem aqui atrás? Corre, corre. Isso, faz a voltinha. Vamos mostrar que a gente completou o bagulho. E lá vem a aranhinha. Tá, o E é a magia sacana, né? Isso aí, fica com medo, fica com medo. Vamos abusar mesmo no... Eu não sei se todos os bichos ficam com medo, tá ligado? Na boa. É, pelo menos alguns estão ficando aqui, né, cara? Vamos lá... Nossa, isso aqui deixa todo mundo todo na área, velho. Muito bom. Errou. Vamos lá, magrão. Não foge. Nós queremos matar todas as aranhinhas. A ser fodon. Eu me pergunto, meu pergunto, é boa essa daí, né? É muito boa. Eu me pergunto se ele vai seguir a... O mesmo esquema do... Que diabo é isso? Ouro, ouro, ouro. Beleza, ouro. Eu gosto de ouro. Tem um bagulho vindo. Ah, um treininho que solta magia. Que bonitinho. Eu me pergunto se... Vai ser que nem diabo, tá ligado? Que o legal do diabo é que... As missão deles, tá ligado? Pô, desgraça. Porque aqui eu ato tudo. Um bozinho aqui, ó. Errei. Ui, ai, ai, que delícia isso aqui, velho. Quando ele solta o braço ali, que detona todo mundo. Martelo assassino. Uh, eu gosto de estar do nome. 35, 47. Vamos ver o que ele faz. Nossa, pareceu um serial killer agora com isso aqui, velho. L. Ah, eu ia falar de skill, né, cara? Eu queria saber se tem skill. Cartas de destino. Parabéns, você agora pode equipar capas de destino. Concei diversas habilidades passivas. Cada carta de destino exige pontos de destino. Além de sua nova habilidade, você poderá receber um item de carta bônus. Escolha a sua habilidade para subir de tal nível. Ah, então ela sim sobe de nível. 250 de vida. 5% de dano corporal. Ou 6% de ataque de crítico. Caralho. O cara... Eu não tenho a mínima ideia, jovem. Carta do destino. Recompensa. Elimine monstros. Ah, beleza. Carta de abóbora. Guerreiro. 5% de ataque corporal. Então, arma não vai fazer porra nenhuma. Força. Mais 6% de crítico. Mas eu não sei o que é esse treco ali, cara. Que diabo é aquela estrelinha? Me explica alguma coisa, velho. Dinheiro eu tenho. Tô vendo que eu tenho dinheiro. Sem problema. Chances de crítico. 40%. Dano crítico. 100%. Espera aí. Pontos do destino. Então, esse aqui é ponto do destino, é isso? Vamos aumentar nosso crítico, então, se é o caso. Porque eu não ganho uma explicação do que diabos faz aquilo, tá ligado? O que é esse aqui? Mapas e desafios. Que diabos. Ah, tá. Aqui mostra as coisas que tem. M. É o mapa, obviamente. L não dá pra abrir mais. K. Ah, tá bom. Entendi. Vou subir o nível, tá ligado? Eu vou ganhando carta. E daí eu vou equipando essas cartas. Entendi, velho. Peraí. Pontos do destino. Dois de quatro. Hum. É meio... Olha, Vicky. Um maiz. Isso parece divertido. Vamos lá. Tá, aqui tem bastante coisinha. Morre, desgraça. Ah, esse aqui é um ataque a longa distância. É bom. Eu acabei de ganhar a carta da esperança ali. Passa. Nossa senhora, velho. Cara. Muito maneiro, velho. Aquilo aí eu tô meio dando. Danado. Eu achei que eu ia matar no... No ato, tá ligado? Eu posso pular esse mês? É, eu acho que não. Agora, você pode encontrar sua caminho fora? Ah, tá ligado. Tinha a vontade de voltar só pra sair ali e mostrar que eu sei a saída, caralho. Carvalho de matar, velho. Olha só esse martelo, cara. Mata muito, velho. Ah. Ah. Achei que tinha um escondido ali, velho. Vamos indo. A gente vai liberar esse mapa aqui rapidão, velho. Na marotagem. Toma, toma, toma. Eu destruí tudo na poradinha. Vamos ver por enquanto, tá ligado? Talvez vai aparecer uma... Uma pistola melhor, tá ligado? Uma coisa parecida. Mas por enquanto, velho. Um martelo tá fazendo um serviço muito bom pra nós. Mata aqui, mata aqui. Larga. Tamo atravessando aqui, velho. É, o legal é que... O treco do labirinto com esse minimap, cara, não é complicado, tá ligado? Ó, vamos acabar com tudo esses infelizes aí agora. E até que é massa os caras ter colocado uma coisa de medo, tá ligado? No status, tá ligado? Ah, agora eu entendi o que foi aquela explosão que matou tudo, velho. Eu ganhei um item ali também, né, cara? É que... Tava... É, é tu mesmo que eu não cargou tudo. Tá, vamo pá pra ver como é que vai aparecer agora. Nível 3, mais 300 de vidro. Parabéns, o medidor de vidro aumentou, permitindo que você resista mais danos. Beleza. Caixa de presente. Contém equipamento aleatório. Combinho outras caixas de presente e transmutação pra conseguir itens melhores. O andarilho parece ser bom, cara. É, eu acho que a gente vai tá com um crítico legal agora. Ah, achei que ia pegar. Quanto esses infelizes tão passando? Peraí, tem uma passagem secreta? É isso mesmo? Não, não entendo. Nho, entendo, entendo. Ali é a outra saída. E se tiver uma saída, tá ligado? Ô, coisinha chata. Como é que eu... Tem um treco ali no meio, agora que eu vi. É que eu vi esse baú aqui, né, velho? Não sei o que isso aqui faz, velho. Ei, isso é cheating. Não jumpa. Como é que eu entro aqui, velho? Eu agora tô curioso. Será que o poder demoníaco... Tá, em algumas partes eu posso pular, em outras não, é isso? Ou tem que tá perto da... É, isso é meio... Estranho, tá? Mas... Beleza. Vamos, infeliz. Uh, quantos XP? XP, 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 XP. Beleza. A gente vai pra cá. Se eu soubesse que eu poderia pular, o que que tá fazendo? Vem que me zoando o joguinho, mas beleza. O que que é isso? Cura. Ah, tá, então... Rinho da mãe da hinhada. Que zoação esse bicho, velho. Sério mesmo. Já passei por todo o labirinto, eu acho, não? Tipo, eu sei que tem as partes aqui que eu não passei, obviamente. Mas eu acho que já foi tudo aqui, na real. O que que tem pra esse lado de cá? Tá... E é isso. Eu acho que essa área aqui é isso. Vamos ver... É... A gente... Vem da onde? Acho que eu vim por essa lateral. Então os passos com o tempo desaparecem. Então tem que ficar ligado onde a cara já foi. Ou significa que deu o respawn, né? Cara, esses cachorros são chatos, velho. Tentando fazer ele ficar quieto. Que é praticamente impossível. Porque ele é muito chato. E aí... Tá... Olha só, velho. Tá... Sério. Vai ter um cachorro morto daqui a pouco. Eu odeio quando ele começa a atirar esse jeito E é quase assim enquanto eu tô gravando, cara Eles ficam quietos o dia inteiro se eu não gravar Se eu gravar eles começam a fazer barulho Dá vontade de arrancar a cabecinha deles Claro que nenhum tipo de agressão contra animais deve ser influenciado, né, velho Não, não, se machuca o cachorrinho Dá vontade de ferro Oh, cacete, trancou meu especial Meu Deus, velho Meu Deus, morreu Tá, já por poderes maiores de cachorro filho da puta que não cala a boca, né, cara Eu vou parar o vídeo por aqui Então não se esquece de comentar, dar seu like Compartilhar esse vídeo E clicar no sininho lá, beleza? Obrigado mesmo, até a próxima aí, valeu